Com muita alegria, iniciamos já aqui no bairro Vila Morena a capa da pavimentação asfáltica. Então foi feita em final de 2023 a conclusão da terraplanagem com a imprimação. E eles jogaram a terra, até estavam achando que já era o asfalto pronto, não era. E agora sim eles estão retomando a obra com a capa para finalizar a pavimentação aqui no bairro Vila Morena. Bom, e depois desta primeira etapa aqui, não vai ficar apenas nesta brita? Não, não, ainda faltam, né, tem duas, tem a brita zero e o pó de brita ainda para concluir. E já semana que vem eles já estão com a equipe do meio fio aqui também realizando. Então eles vão fazer, porque a empresa ONS já vai fazer em conjunto o meio fio também. E vale ressaltar aqui que essa obra é do governo do estado, nós temos um convênio com o governo do estado e tem emenda do senador Wellington, né. Ele destinou uma emenda e nós, juntamente com o governo do estado, conseguimos esse convênio para realizar essa obra aqui no bairro Vila Morena. Bom, e a empresa responsável por esse setor também tem outras obras em outros pontos da cidade. Então, ou seja, terminando aqui, automaticamente já devem passar para os próximos. Sim, sim. Eles terminando aqui, eles voltam lá no Novo Horizonte para finalizar. E ela tem mais um contrato que é as aduelas, que também está em andamento. Eles já retomaram a obra ali da aduela. Bom, a gente sabe que muitas pessoas têm aquele costume de jogar água na rua. É importante agora, nessa etapa, pedir um pouco de colaboração da população. O morador que está aí acompanhando a obra na sua porta, ajudar a colaborar para que eles consigam finalizar com excelência essa parte da capa e do meio fio também. Qualidade de vida chegando de ponta a ponta em Alto Gás. Exatamente. A gente sabe que o asfalto, a pavimentação, aí é uma qualidade de vida. Vem trazer, porque a gente sabe que quando está chovendo, a lama, o barro ali, é a dificuldade da casa. Quando nós temos o período chuvoso, a seca, a poeira. Então, o asfalto traz qualidade de vida, valoriza o imóvel. Graças a Deus, Alto Gás, nós sabemos o tanto que os imóveis são valorizados. E com a pavimentação, com certeza, o bairro cria uma cara nova. E a valorização também para os moradores e os proprietários dos imóveis.